Atenção! Neste domingo, durante toda a operação comercial, os trens da linha 1 de coral circularão com intervalos alterados. Para mais informações, entende-se que está atrás ou procure um colaborador da estação. Atenção! Neste domingo, durante toda a operação comercial, os trens da linha 1 de coral circularão com intervalos alterados.